Salto do Rio Bonito erra o primeiro pênalti, semifinais, categoria Viterano, Copa Integração. Os quatro melhores do interior de União da Vitória, os quatro melhores de Porto União se enfrentando aqui na comunidade do Poços. Para quem bate, atleta da equipe do Papua, primeiro de três penalidades alternadas. Segundo atleta da equipe do Salto do Rio Bonito. Guardou também. Atleta da equipe do Papua, segundo pênalti. Tá bom. Copa Integração, a parceria entre a Prefeitura Municipal de União da Vitória e de Porto União. Terceiro pênalti. Se errar, classifica para a final a equipe do Papua. Se fizer, a outra equipe tem que fazer. E o gol. Agora a equipe do Papua pode fechar as penalidades. Dendo atleta. que tem a chance da classificação do Papua no interior de União da Vitória. E a classificada equipe do Papua no interior de União da Vitória e de Porto União da Vitória. E a classificada equipe do Papua no interior de União da Vitória e de Porto União da Vitória e de Porto União da Vitória. E.